Aí que eu cheguei, eu carregar água na cabeça. Vai melhorar, porque antes era um sofrimento, a gente não tinha água, hoje é pra lavar roupa, tem água, pra tomar banho, pra lavar a casa, pra banhar os meninos, pra tudo. As águas da transposição do São Francisco dão um ponto final numa história. Basta de falta de água. Poucas coisas são conseguidas pra gente tomar água. Água pra você também, água na torneira, água tratada, água é a essência de tudo. Justamente é aquela luz que a gente tem pra ocupação mais. Tô muito feliz, com certeza, muito, muito mesmo. Quem antes era o sofrimento, né, pra nós aqui do Nordeste. Tchau.